Opa galera Bem, hoje aqui é um vídeo bem diferente aqui Onde eu vou estar falando pra vocês aqui O perigo de se defender ali Usando aí os tão pedido reforço T2 Pra você aí que usa reforço T2 Mano, se você não tem um bom set Se você não tem heróis pago Eu não recomendo de jeito nenhum você usar T2 A não ser que você tenha aí Em torno de 2 milhões de cada T4 A 1.8M de cada T4 Mano, se você não tiver Você vai levar Red Beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo Aonde que Eu nem deveria estar postando Mas eu resolvi postar mais Pra estar alertando vocês aí Sobre esse tipo de reforço Primeiro aqui Foi o Ogo Que pediu reforço arco T2 aí E vai estar já saindo ali Vocês vão ver o que vai acontecer E saiu Vocês viram lá? Pegou? Fogo Atacou de full arco Bateu arco versus arco Ali o tanto de Red Pois é Pegou fogo Eu não peguei o relatório do Hugo Porque eu não converso bastante com ele Beleza? Então eu fiquei meio sem jeito de pedir Mas não dá pra ser inegável Que ele tomou acima de 3M de Red Ali em arco Ok? Foi por aí É O Corona falou que pegou sem 7 Mas pra mim pegou com 7 Galera Porque Eu cliquei ali Foi bem rápido ali E Ele tava com 7 Pra mim Eu vi Ele conseguiu trocar o 7 sim Aqui já é o Skilling Esse aqui Eu já tinha conversado com ele Então eu tinha um pouquinho mais de De Ali De Conversa com ele Então O primeiro ataque aí Ele tá com Reforço infantaria T2 417M de poder Ok? Lembrando que O que tá atacando ele aí Mano É só Só um Titã aí com 11k Beleza galera? Ele já trocou o 7 É assim que se deve fazer galera Deu os 15 últimos segundos ali Já troca o 7 Ó Mano Mano Os cara tapetou em 12 segundos Pra bater Você tá ligado? E Atacou o Fuarco Defendeu Ok Defendeu e caiu pra 408M E Com certeza É Eles devem ter falado Porra Não desceu nada de poder Mano Vamos atacar de novo E aí Já que não desceu nada de poder O que que eles iam fazer? Eles iam atacar O Cavalaria Pra fazer o teste Pra ver se segura mesmo Aí eu peguei É menos esses reforços T2 Vocês viram ali Que eu mandei no chat Mas por que que eu mandei isso? Mano O reforço T2 Pra quem não tem um 7 bacana Mano Pra quem joga mais assim No modo free Eu gasto de vez em quando É É É É tenso O pessoal tá falando ali no chat Cadê ele Porque ele perdeu o líder E correu Correu Vazou no mundo E aí A Mia A Mia Wang ali Abriu o rally nele No skilling de novo Eu tô postando esse vídeo Porque ele autorizou A tá apostando Então eu vou mostrar aí Com mais detalhes Os relatórios Pra vocês verem Então se você Tem 3 falange Mano Não pede reforço T2 Não pede Porque você vai se dar mal No caso aqui O skilling Tinha Muita tropa Muita tropa mesmo Tinha 5M de cada T2 Pra vocês terem ideia E aí O que que vai acontecer? Já já vocês vão ver Cadê? E tá pra sair o rally O que eu tinha falado lá atrás Que eles iam testar Um full cave Já que um full arco Não tirou quase nada Do skilling Aí obviamente Isso Opa Ele tá defendendo De infantaria Poder do cara Nem baixou Aí vocês devem estar pensando Mas por que o skilling Não foi pro outro lado? Pegou fogo Mano Pegou fogo E caiu Pra 365M de poder Ou seja Agora É Vocês olham o jornal Olha a porrada O set Focável Nem é Mítico Nem é Desculpa É mítico Mas não é nem É Como eu posso dizer É Full champion Então Ele Pegou fogo Mano T2 Não aguenta Contra T4 E veio uma quantidade Enorme De T5 Galera Agora se liga Vai passar bem rápido Então vocês prestem atenção Por favor Aí A primeira defesa Que ele fez De inf Que veio arco E aí A porrada Que veio Cave E aí Já na parte Que eu tinha falado Que veio bastante T5 Galera Não recomendo Vocês De forma alguma A estar Pedindo reforço T2 Como eu disse Você vai pedir Reforço T2 Se você tiver 2M De cada T4 1.8M De cada T4 Mano Se você não tiver Essa quantidade De T4 Se você Tem a 3 falange Ah Boruto Mas eu tenho 4M De cada T2 E 900K De cada T4 Mano Pede reforço Full T4 Escolhe uma falange E tu vai ter Ideia Que vai morrer T2 Vai morrer Ah Boruto Eu posso pedir Mix Pode Mano Só que aí Você tem que Tá ligado Que você Vai ser Obrigado A defender De falange De bloqueio Beleza Aí você Tem que ter Aquela agilidade Aí você Não pode Ficar perto Do atacante E se ele Tapetar E você Não ver Pode dar Ruim Do mesmo Jeito Se ele Acertar A falange Tá ligado É complicadíssimo Usar 3 falange Mano Se você Quer defender Ali Faz uma Trap De falange Limpa Beleza Galera Só pra salientar Vocês Pra lembrar Que O Skilling Não realocou Porque Eu acho Que Eu não perguntei Pra ele Porque Ele não foi Pro canto Do mapa Eu acho Que ele Tava confiante Que ia Defender Eu acho Galera Eu acho Que ele Tava confiante Que ia Defender Então Eu acho Que ele Tava Confiante Que ia Defender E mesmo Assim Não Deu Bom Não Deu Bom Então Eu Eu falo Pra vocês Mano Se vocês Querem Uma Trap Boa Pra defender Faz uma Trap De falange Limpa Faz uma Trap De falange Limpa É Eu não Me importo De ninguém Me chamar No whatsapp E pedir Dicas De Posição Nem Nada Do tipo É Tá ligado Vocês Podem Chegar Lá No Whatsapp Pode Clicar No Link Da Descrição Porque O Grupo Meu Do Whatsapp Sempre Que a Galera Me Pergunta As Coisa Alguém Marca Lá Eu Vou Lá E Respondo Eu Não Tô Online 24 Horas Por Dia No Whatsapp Pra Tá Ajudando Mas Sempre Que Eu Posso Eu Respondo Com A Maior Agilidade Rapidez Possível Beleza E Então Quando Você For Me Fazer Alguma Pergunta Sobre Trope Rally Já Chega Já Manda A Mensagem Completa Não Chega E Dá Oi Espero Responder Não Chega E Manda Na Lata Tá Ligado Eu Queria Fazer Uma Trope Assim Assim Assado Beleza Então Galera Eu Vou Estar Deixando Aqui É A Defesa Que Atrap Antiga Não Atrap Do Gil Esfirra É Que Ele Só Trocou Nick Desculpa Pela Pela Enrolada Que Deu Aqui Mano Ele Defendeu Aqui Na Madrugada Agora Passada É A Própria Gilda E Essa Mia Atacou Ele Então É Tinha Alguns Player Que Foi Acordado Ali Na Muvuca Dos Rally Eu Não Consegui Acordar Porque Meu Solar Tava No Silencioso Mano Eu Tava Dormindo Igual Uma Pedra Tá Fazendo Frio Do Cacete Em São Paulo Que Vocês Não Fazem Deia Então Eu Tava Dormindo Então É Isso Galera Fiquem Com Víde Da Defesa Do Nosso Jogador O Gil O Corona 157 Deve Estar Com Outro Nick Esperando Outro Trouxa Atacar Ele Então É Isso Galera Fui Até A Próxima Fiquem Com Deus Pesas They Come In Millions They Blocking Your Vision But No You Can't Listen That Shit Is All Fiction Cause You Hold The Power As Long As You Dread It You're Make It There's No way That You Make It And Maybe You Can Fake It But You're Never Gonna Make It Aren't You Just Gonna Take That Make Them Take It All Back Don't Tell Me Believe That Are You Just Gonna Take That Oh Will You Fucking Fight Back Oh Will You Fucking Fight Back Shit You Ain't Gonna Make It You Ain't Never Ever Gonna Break It You Can Never Beat Them And They're Better Than You Face It Thinking That They Giving Damn You Not Thinking Straight Kid No They Don't Give A Damn You Got What I'm Saying I'm Not Fucking Playing Don't Give It To You Straight Man There's Too Many And You Not That Great Man Stop What You Saying Stop What You Making Everybody Here Knows That You Just Fake It Nah I Don't Want To Hear Are You Just Gonna Take That Make Them Take It All Back Don't Tell Me You Believe That Aren't You Just Gonna Take That Or Will You Fucking Fight Back To We Fucking Fight Back Galera Como Vocês Podem Ter Visto Mais Uma Defesa Bem Top Do Gil Mesmo Vindo Arco Galera Vocês Estão Vendo Que Consegue Dar Muito Dano Na Infantaria E A Quantidade De T5 Também É Muito Alta Que Os Caras Estão Enviando Nem Está Chegando A 1K De T5 E Está Dando Esse Dano Todo Aqui O Maior Esquadrão Dele Acabou Sendo Cavalaria E Por Isso Essa Pequena Taxa De De Red Em Cave T2 Morta Mas Foi Uma Ótima Defesa Levando Em Conta Que O Atacante Tinha Um Set Muito Top De Arco Muito Top Mesmo Então Foi Uma Defesa Muito Boa Familiares Bom Maximizado Então Vocês Podem Ver Asa Negra Abelha Rainha Grifo O Que Tem De Melhor Vocês Conhecem Quem Entende Um Pouquinho Já Do Jogo Já Sabe Então Vou Pedir Para Vocês Que Estavam Vendo Esse Vídeo Que Viu As Primeiras Defesas Lá Já Repense Se Você Quer Mesmo Usar 3 Falange Mano 3 Falange É Para Titã Mano Se Você Não É Titã Não Adianta Ficar Usando 3 Falange A Não Se Se Você Tiver Sei Lá 500% Em Cada Falange Se Você Não Tiver Mano Não Compensa Você Ficar Usando 3 Falange Não Faz Uma Falange Limpa Uma Trept Falange Limpa E Seja Feliz Defendendo E Pegando Titã Vai Levar Alguns Red Entre Dois Você Vai Revozendo E Vai Se Divertindo Mano Curte O Jogo Joga O Jogo Beleza Galera Então Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Não Esquece De Compartilhar Mano Repasse Esse Vídeo Ajuda Galera Da Sua Guilda A Se Defender Também Beleza Apesar Que Você Para Ajudando Não Só Vocês Mas A Galera De W Também Então É Isso Galera Fui Até A Próxima Deixe O Like Aqui